Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Eu peço a vocês que, nesse momento, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 ao 30. Estamos dando prosseguimento nessa série de exposições dentro desse glorioso Evangelho de Jesus, descrito por João. Hoje nós vamos perceber no nosso texto três verdades acerca da traição de Judas. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto aconteceu para que se cumpra a Escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou Digo-lhes que, certamente, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, a esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Judas estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela rica oportunidade de poder meditar nessa história sobre a traição de Judas. Nós sabemos que essa história está aqui porque faz parte da história da redenção. Essa história está ligada com a sua morte, com o seu sacrifício por nós. Então, nós estamos diante de uma história triste e tensa, uma história de traição. Mas nós sabemos que o Senhor escolheu Judas Iscariotes para compor o grupo dos doze. Exatamente por conta do caráter mal, perverso de Judas. Porque o Senhor precisaria que alguém o traísse, alguém o entregasse, para que se cumprisse a profecia do Salmo 41. E foi isso que Judas fez. E por conta dessa traição, o Senhor foi entregue, morto, sepultado, e ressuscitou o terceiro dia para a glória de Deus Pai e para a nossa redenção. Então, nós estamos diante de uma história que tem tudo a ver conosco. Porque nós também fazemos parte da história da redenção, porque fomos comprados com o preço, o alto preço que foi o teu sangue derramado no Calvário. Nos abençoe nesse momento em que nós meditaremos na tua palavra. Nos faça perceber verdades, que essas verdades penetrem nos nossos corações e que venhamos a aplicá-las durante a semana. Por favor, Senhor, nos ajude. Amém. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, como bem sabemos, o capítulo 13, ele é marcado pela celebração da Páscoa Judaica. Nós encontramos o Senhor Jesus com os seus discípulos num ambiente privado. e eles estão aqui celebrando a Páscoa Judaica. Nós sabemos que essa é a última Páscoa de Jesus, porque nós estamos exatamente no dia que antecede a morte de Jesus. Poucas horas depois desse episódio que nós estamos lendo aqui, o Senhor Jesus será preso, julgado injustamente, e no outro dia será levado a Pontos Pilatos, e você sabe o fim, Jesus será morto. Então Jesus está nessa semana celebrando a Páscoa com os seus discípulos, um momento solene, um momento alegre, um momento onde eles recordam a libertação que Deus deu ao povo no passado. Mas também é um dia triste, um dia conturbado, afinal, Judas Iscariotes levantará o seu calcanhar contra o seu mestre. Na semana passada, nós vimos que quando os discípulos se reuniram para celebrar essa festa, a Páscoa, eles, ao chegarem no cenáculo, naquele lugar onde eles celebrariam a Páscoa, eles passaram pela entrada, viram um jarro com água, uma bacia, uma toalha, mas não encontraram alguém para lavar os pés. Nós conhecemos a história, o Senhor Jesus, então, dá uma lição a eles, o Senhor Jesus veste ali, tira a sua capa, amarra uma toalha na sua cintura, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nós aprendemos, na semana passada, uma grande lição nesse dia. Nós vimos que no reino dos céus, o maior não é aquele que é servido. O maior é aquele que serve. E o Senhor Jesus está dando um exemplo aqui, ao lavar os pés dos seus discípulos, e no outro dia dará um exemplo ainda maior. Porque ele vai servir, dando a sua vida por seus discípulos. Aqueles que lá no primeiro versículo, do capítulo 3, Jesus disse que ele amou os seus discípulos até o fim. É digno de nota, então, que nós estamos no mesmo dia da traição de Jesus. Nós estamos naquele dia em que o traidor se levantará contra o nosso Senhor. E isso é impressionante. Porque nós vamos perceber no texto que Jesus não tratou Judas com desdém. Não jogou Judas para o escanteio, para o lado. Jesus deu comida para Judas, cuidou de Judas, lavou os seus pés. Jesus mostrou que o seu amor por seus discípulos era verdadeiro. Estava ali Jesus, de alguma forma, então, mostrando esse cuidado, tratando Judas de igual forma. Da mesma forma que tratava os demais discípulos. Quando nós pensamos em Judas Iscariotes, no Brasil, por exemplo, ele é uma figura bem comum, bem popular. Quando alguém trai você, geralmente você diz, esse cara é um Judas Iscariotes. Pelo menos lá em Taubaté é assim que funciona. Se alguém pisa na bola, às vezes você brinca, esse cara é um Judas, é um traidor. Dificilmente haverá um brasileiro que não conheça a figura do Judas Iscariotes. Todo mundo conhece no Brasil. Inclusive, no Brasil tem-se o costume de, nessa época, malhar o Judas. Eu não sei se você já fez isso. Eles amarram um boneco, que é o Judas, num poste, e sentam a borduada no bicho. É uma atitude extremamente cristã. bater em alguém, matá-lo, tacar fogo nele e tal, tudo mais. Mas é um costume do Brasil. Então, todo mundo conhece o Judas. E ninguém no Brasil tem coragem de colocar o nome do filho de Judas, porque a gente sabe que Judas é quase que sinônimo de traidor. Então, é impossível você não saber quem é Judas. Mas também é impossível contar a história da redenção sem mencionar a figura de Judas. Porque Judas está lá. Judas foi escolhido. Judas foi o traidor. Mas a questão é, qual é a importância da figura do Judas para a história da redenção? Será que ele tem um papel? Será que a escolha de Judas foi equivocada? Puxa, Jesus não sabia que Judas era um traidor. Como é que Jesus permitiu isso? Será que Jesus se equivocou? No final, ele falou, puxa vida, olha o que eu fiz, coloquei um traidor aqui no meu grupo. Será que é essa a verdade? Nós vamos ver que não. Nós vamos perceber no nosso texto que Jesus sabia exatamente quem Judas era. Porque Jesus conhecia todos os seus discípulos. Ele sabia quem era. Ele sabia do caráter de Pedro, do caráter de João, do caráter de Judas. Sabia que Judas era inclinado para o mal. Sabia que Judas tinha um coração perverso. como nós já aprendemos, ele roubava o dinheiro. Colocava para o seu bolso, fazia um desvio ali, caixa dois. Esse era o caráter de Judas. E Jesus sabia disso. E escolheu Judas exatamente por causa disso. Então vamos olhar aqui três verdades sobre Judas no nosso texto. A primeira verdade sobre a traição de Judas é que a traição de Judas era previsível. O que eu quero dizer com previsível? Previsível para quem? Certamente não para os apóstolos. Porque quando Jesus falou que um deles ia trair, eles começaram a se perguntar quem será o traidor. Veja, não era previsível para eles. Eles não se levantaram assim, ah, Jesus, a gente já sabe, é o Judas, o traidor, a gente já sabe já. Nós conhecemos esse ladrão aqui que fica roubando dinheiro aqui. É ele, só pode ser ele. Os discípulos não sabiam quem era o traidor. Mesmo depois de ter convivido três anos com Judas. Mesmo assim, eles não conseguiram perceber a má índole. Quando eu afirmo que era previsível, era previsível para Jesus. Não para os apóstolos. Jesus sabia exatamente quem era aquele discípulo traidor. Nós podemos perceber, quando nós olhamos o versículo 21, do 26 ao 30, essa verdade de que os discípulos não tinham a menor noção de quem era o traidor. Veja aí. Versículo 21. Depois de dizer isto, que um vai traí-lo, que um dos seus discípulos iria o trair, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. E agora, no versículo 26 ao 30, aquele a quem eu der este pedaço de pão, após João perguntar quem era, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato, é esse. E o texto diz, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu, Satanás entrou nele. E aí Jesus então disse assim a Judas, o que você está para fazer, faça depressa. E o texto nos diz assim, mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então assim que comeu, o pão, Judas saiu e era noite. Veja, os discípulos pensaram que Judas estava saindo para comprar comida, ou para ajudar os pobres. Eles não suspeitavam de Judas. Porque não era previsível para eles. Mas era previsível para Jesus. Então como previsível eu pretendo afirmar que Jesus já conhecia de antemão as intenções, as inclinações do coração de Judas, mesmo antes de o escolher. veja o versículo 18, como Jesus afirma que conhece todos os seus discípulos. Não estou me referindo a todos vocês, Jesus disse. Conheço os que escolhi. Ele sabe exatamente quem são aqueles que ele escolheu. E aí você volta um versículo antes dessa afirmação, o versículo 17, o que nós encontramos? Uma reflexão sobre a grande lição aprendida no sermão passado. onde eles deveriam servir ao próximo. Onde eles deveriam servir uns aos outros. Uma grande lição. E aí Jesus disse, se vocês praticarem isso que vocês aprenderam, vocês serão felizes. Essa era a grande lição. Mas dentro desse grupo havia uma pessoa que não podia cumprir isso. Que não podia seguir esse exemplo de Jesus, de servir. Porque ele estava a serviço de Satanás. e esse é o tal do Judas Iscariotes. Jesus então sabia da sua intenção, do seu coração e sabia tudo o que estava acontecendo. Por isso ele afirmou, eu não estou me referindo a todos vocês. Eu conheço os que eu escolhi. Há um aqui no meio que é o traidor. Há um aqui no meio que seu corpo ainda não está lavado. Os demais estão limpos, mas existe um aqui que ainda está sujo. Essas são as palavras de Jesus no contexto. O evangelista João já vem nos mostrando ao longo dessa exposição que Jesus sabia e os discípulos agora quando escreveram o evangelho ou seus evangelhos já sabiam que Jesus era o traidor. Então veja como João está nos preparando para esse momento em que Jesus seria traído. Se você voltar lá para o capítulo 6, versículo 71, veja o que Jesus disse. Jesus disse assim, não fui eu que escolhi os doze, fui eu, eu escolhi os doze. todavia um de vocês é um diabo. Isso no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 13. Lá atrás Jesus já havia dito isso. Todavia um de vocês é um diabo. E João complementa dizendo que ele se referia a Judas, filho de Simão e escariotes que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Ainda no capítulo 12, versículo 4 e 6, mas um dos seus discípulos Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo fez uma objeção. Veja, João já está nos dizendo que Judas vai trair Jesus. Está nos mostrando na história. Lógico que quando João estava lá ele não sabia quem era o traidor porque ele mesmo fez a pergunta para Jesus. Mas mais tarde quando ele escreveu esse evangelho ele já sabia. A história já tinha acontecido. E agora ele está preparando seus leitores para a traição. capítulo 13, verso 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes filho de Simão a trair Jesus. Naquele jantar de Páscoa Jesus diz então João nos revela que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Se você correr os seus olhos para o capítulo 13 ainda versículo 10 e 11 Jesus responde assim quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo está limpo mas nem vocês nem todos aqui estão com os pés limpos com o corpo limpo. E aí João então complementa dizendo que ele sabia quem iria traí-lo por isso disse que nem todos estavam limpos. Veja era previsível para Jesus ele sabia Jesus sabia de antemão que Judas era o traidor e agora ele não quer que os seus discípulos após a sua morte pense que essa escolha foi equivocada que foi uma escolha errada quando eu era criança quando eu malhava Judas eu na minha cabeça eu pensava assim por que Jesus escolheu Judas? Bola fora errou talvez você pense assim talvez você já pensou assim mas Jesus quer se certificar que os seus discípulos não pensem nisso e aí ele diz assim para os seus discípulos olha eu estou dizendo isso para vocês antes que aconteça a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou antes de eu ser entregue antes de eu ser traído por Judas ou por aquele que vai me trair ele não revelou ainda nesse momento eu já estou afirmando para vocês que isso tudo vai acontecer porque eu quero que vocês saibam que quando isso acontecer aconteceu porque eu quis porque eu sou e nós já aprendemos que no evangelho de João essa expressãozinha eu sou é uma expressão que nos arremete a Deus a divindade porque foi assim que Deus se revelou a Moisés na sala sardente diga que eu sou o que sou que está te vivendo então nenhum ser humano em sã consciência teria coragem o suficiente para dizer eu sou nós vimos que no evangelho de João nós encontramos pelo menos sete vezes Jesus usando essa expressão eu sou é como se Jesus estivesse dizendo assim ei fiquem tranquilos eu estou no controle eu conheço muito bem os meus discípulos eu escolhi um discípulo e esse discípulo é um traidor mas eu estou avisando vocês agora para que vocês não se percam para que vocês saibam que essa escolha foi uma escolha divina eu escolhi e quando vocês verem isso acontecendo a traição o traidor se levantando contra mim vocês devem se lembrar do que eu estou dizendo e vocês saberão que eu sou Deus porque somente Deus conhece o futuro somente Deus pode enxergar aquilo que Jesus viu Jesus é Deus essa é a preocupação de Jesus agora volte aí para o trecho onde nós estamos estudando no versículo 22 a 30 vamos à leitura quando Jesus disse que ele seria traído João revela que os seus discípulos então olharam um para os outros era um banquete alegre estavam todos felizes na mesa comendo aí Jesus estragou a felicidade deles de repente Jesus diz assim um de vocês vai me trair eles levaram um choque e eles começaram a olhar um para o outro sem saber a quem Jesus se referia quem será que é o traidor quem será que é o traidor e aí o texto nos diz que um deles discípulo a quem Jesus amava nós sabemos que é João estava reclinado ao lado de Jesus estava bem próximo de Jesus ao ponto de dependendo da sua tradução encostar a cabeça no peito de Jesus isso por uma razão muito óbvia eu expliquei para vocês que a mesa naquela época não escondia os pés como as nossas mesas é uma mesa que não tinha onde colocar o pé então você tinha que pôr o pé para trás ou para o lado então pôr o pé para o lado e para o começo você vai fazer esse movimento vai encostar a cabeça no ombro daquele que está próximo é assim que acontecia então João estava muito próximo de Jesus sentado ao lado de Jesus e vale lembrar que sentar ao lado do anfitrião era questão de honra quanto mais próximo do anfitrião na mesa maior a honra João estava do lado e aí Pedro ao que tudo indica estava do lado oposto naquela mesa em formato de U invertido Pedro então começa a fazer sinais para esse discípulo que Jesus tanto amava João e ele disse assim como a dizer esses sinais vou botar som no sinal que lá não tinha som não pergunta para o mestre pergunta pergunta o que é aí João sem nenhum medo mestre quem é sem nenhum temor mestre quem é irmãos diante dessa afirmação de que há um traidor entre eles essa afirmação fez brotar três tipos de respostas ali a primeira é essa que eu acabei de mostrar para vocês uma resposta sincera ele respondeu com uma pergunta João respondeu com uma pergunta sincera senhor quem é medo nenhum sincero quero saber quem é o traidor a segunda resposta demonstra autodesconfiança por parte dos outros discípulos se encontra em Mateus 26 e 22 texto diz que eles ficaram muito triste com essa informação e começaram a dizer um após o outro com certeza não sou eu ah eu não estou forte isso aí não sou traidor não um após o outro começaram começou a dizer não sou o traidor e a terceira resposta foi a de Judas e Judas reagiu com hipocrisia porque ele já havia planejado a morte de Jesus já havia tramado a morte de Jesus e a terceira resposta então foi de Judas versículo 26 e 25 de Mateus então Judas que haveria de traí-lo disse com certeza com certeza não sou eu mestre que hipócrita que hipócrita ele já tinha planejado a morte de Jesus amém já tinha planejado a morte de Jesus Judas agiu como um tolo aqui porque se de fato ele houvesse entendido quem Jesus era ele não tentaria enganar Jesus ele saberia que Jesus sabe dos seus planos que Jesus conhece seus planos macabros e nesse ponto agora nós somos lembrados que o nosso senhor conhece cada um de nós lembre-se que Jesus disse lá nos versículos que iniciou esse texto esse trecho eu conheço cada um dos meus discípulos eu conheço aqueles que eu chamei Jesus conhece os seus discípulos então não tem como enganar o nosso mestre Jesus já sabe de antemão as nossas inclinações pecaminosas de antemão ele já sabe o que a gente vai fazer o que a gente está planejando ele sabe isso significa que nós não podemos esconder nada absolutamente nada do senhor é verdade nós podemos enganar as pessoas os discípulos não sabiam quem era Judas que Judas era o traidor ele enganou muito bem por três anos ninguém suspeitou de Judas mas Jesus não é enganado Jesus sabe exatamente aquilo que os seus discípulos pensam aquilo que os seus discípulos fazem inclusive ele vai antecipar também a negação de Pedro que negará Jesus três vezes porque ele conhece muito bem os seus discípulos nós podemos então enganar as pessoas como Judas fez mas jamais podemos enganar o nosso senhor Jesus podemos até mesmo nos enganar mas jamais poderemos enganar o nosso mestre porque o nosso mestre sabe exatamente aquilo que nós planejamos sabe exatamente as nossas quais são as nossas intenções as pessoas não sabem as pessoas não imaginam o que a gente pensa planeja ou o que a gente faz mas ele sabe nós às vezes por temor aos homens nós colocamos máscaras nós nos maquiamos porque nós tememos os homens mas isso é uma grande tolice uma grande tolice porque nós não temos máscaras diante de Deus porque diante de Jesus todas as máscaras caem nós não podemos nos esquecer que nós vivemos o tempo todo o corandel você já aprendeu o que significa corandel uma expressão latina que significa na presença de Deus então não há um momento da sua vida em que você não esteja na presença de Deus os irmãos da igreja não estão vendo você lá no seu trabalho os irmãos da igreja não estão vendo você lá na escola ninguém está vendo você quando você está sozinho na sua casa ninguém está vendo o que você está pensando ninguém está lendo os seus pensamentos eu não sei o que você está pensando apesar de eu parecer o Xavier lá do X-Men eu não sei o que você está pensando mas Jesus sabe Jesus sabe de tudo ele sabe exatamente o que você e eu pensamos isso deve gerar temor em nossos corações isso deve afastar de nós a hipocrisia por que eu vou colocar uma máscara diante de vocês sendo que ele já sabe por que eu faria isso então nós como filhos de Deus e discípulos de Jesus nós deveríamos ter coragem de orar com o coração aberto o Salmo 139 Senhor tu me sondas o Senhor me conhece o Senhor sabe de tudo o Senhor sabe quando eu me assento quando eu me levanto o Senhor sabe de longe o Senhor percebe os meus pensamentos o Senhor sabe tudo o que eu estou pensando o Senhor sabe tudo o que eu estou cobiçando o Senhor sabe tudo o Senhor sabe muito bem quando eu me levanto quando eu me deito o Senhor está lá quando eu estou me levantando da cama quando eu deito na minha cama novamente Todos os meus caminhos Ou todas as minhas intenções São bem conhecidas pelo Senhor O Senhor sabe de tudo Ah, Senhor Antes que a palavra chegue à minha boca À minha língua O Senhor já conhece O Senhor já sabe inteiramente aquilo que eu vou falar Porque o Senhor é o Senhor Para onde eu posso fugir? O Senhor me seca por detrás, pela frente E as Tuas mãos estão sobre mim Como eu vou fugir do Senhor? E o conhecimento dessa verdade Diz o salmista É um conhecimento maravilhoso demais Está além do nosso alcance E é tão elevado que nós não podemos atingir Aí o salmista diz assim Senhor, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Veja, cor andeu Se eu subir aos céus O Senhor estará lá Se eu fizer a minha cama na sepultura Adivinha, o Senhor também vai estar lá Se eu subir com as asas da alvorada E morar na extremidade do mar Mesmo ali o Senhor estará lá Com as Tuas mãos direitas Com a Tua mão direita me guiando E me sustentando Ou seja, não posso fugir da presença do Senhor Então para que enganar os outros? Para que viver uma vida hipócrita? Jesus conhece cada um dos seus discípulos Jesus sabe O que nós estamos pensando, fazendo Ou o que estamos planejando O Senhor conhece cada um de nós Ele conhece as nossas tentações As nossas quedas As nossas lutas Ele sabe de antemão Todas as decisões Que tomaremos Então que Deus nos ajude A não nos esquecermos Que estamos constantemente cor andeu Constantemente na presença de Deus Essa é a primeira verdade A traição de Judas Era previsível para Jesus Mas a segunda verdade É que a traição de Jesus Ela é também profética Isso está no versículo 18, parte B Mas isso acontece Para que se cumpra a escritura O que é isso que acontece? A traição Aquele que partilhava do meu pão Voltou-se contra mim Jesus está fazendo uma menção Aqui do Salmo 41, verso 9 O Senhor Jesus encontra nesse texto Descrito por Davi Onde ele descreve a traição Ou de Joabe Ou de Aitofel Nós não sabemos exatamente Mas havia uma traição Davi estava sendo traído E o Senhor encontrou nessa história Nesse Salmo, no versículo 9 Uma profecia Acerca da traição de Judas E a versão que eu estou usando aqui Ela é bem suave Porque no grego Nós encontramos uma ideia Bem forte aqui Da traição É a ideia de alguém Que levanta o seu calcanhar Contra o outro É a ideia de um animal feroz Que está a golpear Alguém com um coice Foi isso que Judas fez Quando nós olhamos para Atos, capítulo 1 Nós percebemos que isso era profético Além do Salmo já prever Que um dos discípulos de Jesus Levantaria o seu coice Contra ele Levantaria o seu pé Dando o coice nele O apóstolo Pedro Lá em Atos, capítulo 1 No versículo 16 e 17 Quando ele está levando aquele sermão Aquelas 120 pessoas Mais ou menos Que estavam ali ouvindo Ele então começa a falar Acerca da traição de Judas Irmãos Diz Pedro Era necessário Que se cumprisse a escritura Era necessário Era necessário Que o Espírito Santo Como ele predisse Pela boca de Davi É uma referência Ao mesmo Salmo O que foi dito ali A respeito de Judas? Foi dito que ele levantaria O calcanhar Que ele se voltaria Contra o seu mestre Então Pedro tem isso Em sua mente E está pregando Aquelas 120 pessoas Por isso, irmãos Era necessário Que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo Predisse por boca de Davi A respeito de Judas Que serviu de guia Aos que prenderam Jesus Ele foi contado Como um dos nossos E teve participação Nesse ministério Era profético Jesus escolheu Judas Exatamente para o cumprimento De uma profecia Agora Se é profético Talvez você ficou Com uma dúvida Na sua cabeça Talvez a sua mente Deu uma bugada Bom, se era profético E se Judas Não podia escolher Outra coisa A não ser trair Jesus Então Judas É inocente Do seu bato O pecaminoso Ele não podia Fazer diferente Ele foi predestinado A isso Foi escolhido Exatamente Por isso Nesse ponto Às vezes as pessoas Quando entendem Essa verdade Acabam bugando a mente Porque Tendemos a pensar Que nesse caso Judas não tem nada A ver com a história Então ele não podia Escolher diferente Nós encontramos aqui Um ponto de debate Muito interessante E nós precisamos Atentar para duas Afirmações verdadeiras Sobre esse texto Sobre esta realidade Primeiro De fato A traição de Judas Foi um decreto E decreto Não pode ser mudado Decreto permanece Decreto tem que se cumprir Jesus não pode Não cumprir uma profecia Se ele não cumprir Uma profecia Temos problemas Um decreto Ele se cumpre Ele vai até o fim Deus ordenou Que isso acontecesse Jesus escolheu Judas Por decreto Judas é o traidor Por decreto Veja o que Jesus disse Sobre Judas Em sua oração Lá no capítulo 17 Ainda dentro desse contexto Do mesmo contexto Jesus está orando Por si E por seus discípulos E aí Jesus ora assim Enquanto estava com eles Eu os protegi Os guardei No nome que me deste Nenhum deles Se perdeu A não ser Aquele que estava Destinado A perdição Decreto Esse era o destino De Judas E aí o texto Completa dizendo Para que se cumprisse As escrituras Então Judas Estava destinado A perdição Para se cumprir As escrituras E agora Então você está Com aquela dúvida Então Judas Continua sendo inocente Se ele foi Predestinado a isso Se há um decreto Para que ele Traísse Jesus E ele não podia Não trair Jesus Assim como Jesus Não podia Não morrer na cruz Porque o decreto Tem que se cumprir Então Judas É inocente Aí eu quero Levá-los A segunda afirmação A segunda afirmação É que Judas É responsável Por todos os seus atos Assim como Todos os ímpios são Judas É responsável Por todos os seus atos E aqui nós Encontramos Aquela velha Tensão Entre o decreto E a responsabilidade Por um lado Nós temos um decreto Por outro lado Nós temos o que? A responsabilidade humana Ainda que racionalmente Nós não consigamos Conectar um ponto ao outro Esta é a verdade Proposta no texto O texto de Mateus E é o mesmo Que é o mesmo Desse que nós estamos estudando Ele afirma Que um deles Trairia Jesus E aí Jesus disse assim Aquele que comeu comigo No mesmo prato A de me trair Veja como Mateus Descreve a história Aquele que comeu comigo No mesmo prato A de me trair E aí Jesus disse assim O filho do homem Vai Vai ser entregue Conforme tudo Que está escrito A seu respeito E eu pergunto a vocês Isso pode ser mudado? Evidente que não Isso é um decreto Jesus vai para a cruz É para isso que ele veio ao mundo Esse decreto partiu Na eternidade passada A morte de Jesus Está lá na eternidade passada Jesus é o cordeiro morto Desde a fundação do mundo Então não tinha como Jesus não morrer Um decreto E Judas faz parte Dessa história Como traidor Mas o texto continua O texto não diz assim Jesus, filho do homem Vai conforme tudo Está escrito a seu respeito E Judas não tem nada A ver com isso Só Inocente, coitado Que foi usado, manipulado Não é isso que o texto diz O texto diz Mas ai daquele Que trai o filho do homem Ai Haverá consequências Para a traição Melhor lhe seria Não haver nascido Veja Responsabilidade humana Judas é responsável Ele fez exatamente Aquilo que ele queria fazer Não é que Judas Era um homem muito bom Santo Piedoso E ai Deus transformou Ele num ser maligno Corrupto Ladrão Safado De jeito nenhum Judas já era assim Jesus já escolheu Um ser humano assim Para compor O grupo dos doze Jesus sabia Que Judas O trairia E exatamente por isso Ele escolheu Judas Então Judas É culpado E o decreto Permanece O que aconteceu Não poderia ter Outro destino Mas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Judas é responsável Por suas escolhas Porque ele era Ganancioso Ele amava o dinheiro Ele era um traidor Ele tinha um caráter Corrupto Vamos pensar um pouquinho Aqui Sobre a história Registrada no capítulo doze Que está relacionada Com Judas Veja só O que Judas Experimentou naquela noite Antes de trair Jesus Veja como Judas Ele é culpado De trair Jesus Porque ele quis Naquela noite Judas Teve os seus pés Lavados Lavados pelo Senhor Como eu disse Na abertura O Senhor Jesus Tratou os seus discípulos Com carinho Naquele dia Com amor Jesus serviu os discípulos E ele lavou os pés Dos discípulos Não é que ele foi Lavando o pé de Mateus João Que era o queridinho Chegou em Judas Começou ali Torceu o pé dele Seu miserável Tu vai me trair Não Jesus lavou Com todo carinho Assim como fez Tanto é que Ninguém nem percebeu Diferença No tratamento Nós também percebemos Que Jesus Ele pega um pedaço De pão Molha E dá na boca De Judas Pra gente É uma coisa simples Mas pra aquela época Isso era um ato Singelo De respeito E carinho Você dá um pedaço De pão Na boca de alguém Era algo carinhoso E respeitoso Veja como Jesus Tratou Judas Molhou o bocado E colocou na boca De Judas Pra que ele comesse Nessa história Nós percebemos Que após ele comer O pão Jesus disse a Judas Faça depressa Aquilo que você Já planejou fazer Aquilo que você tem Pra fazer Faça depressa Mas essa era Aquela hora Em que Judas Poderia Se arrepender Aquela hora Que era pra ele dizer Assim Senhor Eu tenho que confessar Algo aqui Eu sou o traidor Eu te vendi Por 30 moedas De pratas E eu Estou arrependido Mas Jesus disse Vai Faça aquilo Que você tem que fazer E ele foi e fez Veja o estágio De obstinação Que estava Judas Mesmo diante Daquela noite Ter sido assim Ele ter sido servido Pelo Senhor Ter sido cuidado Jesus ter tratado ele Com honra Com respeito Mesmo após Jesus Dizer Vai Faça O que você está Proposto Ainda assim Ele partiu E foi Executou o seu plano Ele foi Até o fim Nós temos um contraste Entre Judas e Jesus Porque no primeiro versículo Do capítulo 13 É nos dito Que Jesus amou Seus discípulos Até o fim E Judas Traiu Jesus Planejou a morte E a traição de Jesus E foi com esse plano Também até o fim Contraste Ele provou do cuidado De Jesus Foi servido por Jesus E mesmo assim Permaneceu obstinado E executou o seu plano De trair Jesus Então Era profético Estava lá no Antigo Testamento Que um dos discípulos De Jesus O trairia Mas Para a gente encerrar A traição Também Ela era necessária Era necessária Não havia outro meio Não havia outro plano Esse era o plano Como eu acabei de dizer A vocês A escolha de Judas Para compor o grupo dos doze Perfazia o plano divino Esse era o plano de Deus Porque nós sabemos Que a missão de Cristo Era a missão da cruz Essa era a missão Do nosso Senhor E para que o nosso Senhor Fosse para a cruz Foi necessário Um Pilatos medroso No meio do caminho Foi necessário Um sumo sacerdote Corrupto Chamado Caifás Que disse Que era melhor Que Jesus morresse Do que toda uma nação Perecesse Foi necessário Um sinédrio Ou Suprema Corte Lá em Israel Corrompido Foi necessário Também Um traidor Um dos discípulos Para traí-lo Foi necessário Uma multidão Berrando Solte Barrabás Crucifique Jesus Tudo isso faz parte Do plano eterno De redenção E esses personagens Todos Esses que cruzaram O caminho de Jesus De forma maligna Todos eles Foram escolhidos De acordo Com a vontade De Deus Para cumprir O seu designio O designio de Deus E o designio de Deus Era que Jesus Fosse para a cruz Essa era a vontade De Deus Pai Que seu filho Fosse para a cruz Porque se Jesus Não fosse para a cruz Não haveria redenção Não haveria salvação No momento da cena Vamos cantar uma música Que vai dizer assim Que antes éramos inimigos Agora estamos Com Cristo à mesa Essa é a verdade Aqueles que não creem Em Cristo Jesus Que não se arrependem Dos seus pecados Esses são inimigos De Deus E como tal Perecerão eternamente Afastados De Deus Se não se arrependerem Dos seus pecados Esse será o destino Daqueles que não creem Em Jesus Que não se arrependem Dos seus pecados Permanecerão inimigos De Deus E sofrerão As consequências De tal ato O último verso Do nosso texto Nos dá uma informação Muito importante Mas muito importante Talvez passe despercebido Para você Talvez você nem Se atentou A essa parte do texto Mas como é que termina O nosso texto A última expressão Do nosso texto é E era Noite Por que essa informação? João não estava Escrever isso E era noite É importante entender Irmãos Que essa não é Uma noite qualquer Essa não é Uma noite qualquer Essa é aquela Noite terrível É a noite Angustiante Para o nosso Senhor E a noite É a noite em que Ele sofreu muito Pense bem Meus irmãos É a noite Em que Jesus Foi traído Por um dos seus discípulos É a noite Em que ele foi julgado Injustamente É a noite Em que bateram Na sua face É a noite Em que cuspiram Em seu rosto É a noite Em que falsas testemunhas Se levantaram Contra ele Numa reunião noturna Contra a lei Afim de condená-lo E o pior de tudo É a noite sombria É a noite Que antecede A morte De nosso Senhor Jesus Na cruz É aquela noite Em que o Senhor Jesus Está tão Tão Em tão sofrimento Que ele chega A suar gotas de sangue Essa não é Uma noite qualquer É uma noite Em que o nosso Senhor Jesus Vai orar assim Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Essa noite é sombria Porque um cálice Estava prestes A ser derramado Sobre o filho E nós sabemos Muito bem O que estava Dentro desse cálice A ira de Deus Pai A ira de Deus Pai Seria derramado Sobre Jesus Naquela cruz Por isso Afasta de mim Esse cálice Mas que seja Feita a sua vontade Nosso Senhor Está então Angustiado Ele está ali Naquele local A ele Angustiado Ele está sofrendo Ele vai suar Gotas de sangue Ele sabe Aquilo que o aguarda E se a cronologia Negará Tudo isso Naquela mesma noite E aí Jesus Então institui Também Naquela mesma noite A ceia Do Senhor Como um memorial Que aconteceria Em breve Memorial Daquilo que aconteceria Em breve A sua morte Onde o seu corpo Onde o seu corpo Seria moído Suas mãos Traspassadas E o seu sangue Derramado Então como os fatos Que nós estudamos Aqui hoje Todos eles ocorreram Na noite em que o nosso Senhor Jesus Instituiu a ceia do Senhor Eu também quero aproveitar Esse momento Para ir em obediência Ao Senhor Para que venhamos também A celebrar a nossa ceia O apóstolo Paulo Lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Do versículo 23 a 25 Ele disse assim Pois recebi do Senhor O que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite Na noite em que foi traído A mesma noite É a noite em que a profecia Do Salmo 41, 9 Se cumpre É a noite onde Judas Levanta o seu calcanhar Contra Jesus Foi nessa noite Que ele, Jesus Enquanto celebrava a Páscoa Com seus discípulos Tomou um pedaço de pão Deu graças Partiu E disse assim Isto é meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Agora imagine vocês O peso que tem essas palavras Para os discípulos Na hora eles não entenderam muito Mas depois Quando se lembraram Dessas palavras de Jesus Veja como isso é carregado Como isso é pesado Esse aqui Esse pão É o meu corpo Que é dado Em favor de vocês No outro dia O Senhor Jesus Estaria dando o seu corpo Em favor dos seus discípulos E aqui ele estabelece Um novo memorial Eles estavam no memorial da Páscoa Como nós aprendemos Há dois sermões atrás Estavam celebrando a Páscoa E a Páscoa Os levavam a recordar Da libertação Que aconteceu Muito tempo atrás Lá no Egito Quando Deus livrou Os israelitas da morte Os primogênitos da morte Por causa do sangue Passado nos umbrais das portas E agora Jesus Estabelece um novo memorial Porque ele está apresentando Uma nova e mais profunda Libertação Isso é meu corpo Que é dado em favor De vocês Eu estou dando agora A vocês um novo memorial Vocês vão comer isso Em memória de mim Ainda que os discípulos Não entenderam nada Naquele momento Eles vieram a entender depois Que era uma referência Aquilo que aconteceria na cruz E agora é isso Que o povo de Deus Na nova aliança Recorda De Cristo na cruz Do corpo e do sangue De Jesus No dia seguinte Nosso Senhor Será pendurado no madeiro Afinal Ele é o Cordeiro Pascal No dia seguinte O seu corpo Será dado como Um sacrifício vicário Por nós No dia seguinte O seu corpo Será traspassado Por seus discípulos Por mim E por você No dia seguinte Nós temos o cumprimento Da profecia de Isaías Aquela profecia messiânica Lá de Isaías 53 Versículo 10 Onde é dito Contudo Foi da vontade Do Senhor esmagá-lo Fazendo-o sofrer Isso tudo acontecerá No dia seguinte O Senhor O Pai Vai esmagar O seu filho Naquela cruz O Senhor Deus Pai Esmagará Jesus naquela cruz Fazendo-o sofrer Mas o seu sofrimento Não é por causa De uns pregos Nas suas mãos Não é por causa De alguns Chicotadas Que ele levou antes Não é por conta Dos seus pés Traspassados Ou da coroa De espinho Perfurando O seu crânio Esse sofrimento Esse esmagar É causado Por causa Da ira De Deus Pai Que seria derramado No seu próprio filho Na cruz Deus estava Matando o seu filho Não foram os romanos Não foi Judas Que traiu E causou a morte De Jesus Por acidente Deus Pai Estava derramando Sobre Jesus A sua ira E onde é que nós Entramos aqui? Nós entramos Atrás de Jesus Eu gostaria Que você imaginasse Uma cruz levantada E você atrás Dessa cruz E uma ira Vindo em sua direção E você escondido Atrás dessa cruz Porque foi isso Que aconteceu E aqui que nós Entramos O Senhor Esmagou o filho Para não nos esmagar O Senhor Derramou sua ira Eterna Sobre Jesus Para não derramar Em nós Ele fez Jesus Sofrer Para que você Não sofresse Eternamente Aqui entra A nossa história Então quando você Participa da ceia Do Senhor Você precisa Se lembrar Se lembrar Dessas palavras De Jesus Naquela noite Tão tensa Tão sombria As palavras de Jesus Que disseram Isto é meu corpo Que será moído Que será traspassado Que será entregue E vocês Devem Comer isso Em memória De mim Naquela mesma noite Depois da ceia Jesus então Pega um cálice E disse assim Esse cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isso Sempre que vocês Beberem Em memória De mim Mas no dia seguinte Jesus derramaria Naquela cruz O seu precioso Sangue Como sacrifício Vivo Para a remissão Dos nossos pecados No dia seguinte Todos os eleitos Seriam redimidos Ou comprados Por gotas De sangue Sangue do nosso Senhor Nós bem sabemos Que o preço Da nossa redenção É esse O sangue Do perfeito Filho de Deus Jesus Cristo Nosso Senhor Para nos comprar Foi necessário O sangue do justo Do divino Do perfeito Do insondável Do poderoso Do eterno Do imutável Do misericordioso Do amoroso Do gracioso Daquele que é humilde Daquele que lava os pés Dos seus discípulos Daquele sofredor Daquele que é homem de dores Foi necessário o sangue dele Ser derramado E ele derramou Então no momento da ceia Nós nos lembramos De Jesus falando Para os seus discípulos Ou de Paulo Citando a história Da ceia Esse cálice É a nova aliança No meu sangue É a nova aliança No meu sangue Vejam irmãos É uma nova aliança A velha aliança Se cumpriu Em Cristo Jesus Na velha aliança Você matava animais Para a remissão Dos seus pecados Na velha aliança Existia um sistema No templo Do qual você nem podia entrar Somente sumo sacerdote Só ele tinha acesso A Deus Pai Agora na nova aliança Por causa do sangue De Jesus Nós temos livre acesso Ao Pai Temos perdão Dos nossos pecados Fomos libertos Da condenação eterna Do inferno Então esse é o cálice Da nova aliança Nós vamos participar Da ceia daqui a pouco E nós vamos nos recordar De tudo isso Que eu acabei de mencionar Aqui para vocês Porque o Senhor Jesus Diz que sempre que nós Comemos do pão E bebemos Do cálice Paulo disse, né Nós anunciamos A morte do Senhor No momento da ceia Do Senhor Nós estaremos anunciando A morte do Senhor Porque na morte do Senhor Está a nossa vitória Na morte do Senhor Está a nossa salvação E é isso que nós pregamos Jesus Cristo crucificado Essa é a mensagem Do evangelho O Deus que se fez carne E habitou entre nós Que tomou o nosso lugar Morreu naquela cruz Foi crucificado Foi crucificado Essa é a mensagem Do evangelho Eu quero nesse momento Pedir a você que Por gentileza Feche seus olhos Nós vamos a Deus Em oração E a mensagem O que nós vamos a dizer O que nós vamos a dizer